A casa fica no Parque Ecológico Voturuá, rodeado de verde e de animais. E é aqui, em meio à natureza, que guarda um pouco da história do Brasil. O Museu dos Escravos agora faz parte do patrimônio histórico da cidade. Foi tombado após ficar fechado por sete anos, tempo suficiente para que o imóvel começasse a se degradar. A construção toda em taipa e pilão está tomada por cupins. Algumas paredes até se desfazem. O telhado de Sapé também precisa de cuidados. O patrimônio que se perdia aos poucos. O Museu dos Escravos é um dos primeiros museus da cidade de São Vicente. E ele já é uma referência visual até do Parque Ecológico. Então, para nós e para a cidade de São Vicente, foi uma grande vitória. Por dentro, a história dos escravos, desde a colonização até a Leaura, está nas paredes e nas diversas peças em madeira e argila que ainda estão aqui. Muitas delas já quebradas. O primeiro passo para a restauração, nós já fomos atrás de técnicos, é a descopinização. Então, a partir da descopinização, eles vão montar um projeto. Nós já conversamos com o restaurador lá de Santos, para juntos montarmos o projeto para ir buscar recursos. Restauração que voluntários já começaram, pelo menos nas obras. As que tiveram condição de sair do museu, foram trazidas para esta outra sala, dentro do próprio parque. Recebem cuidados minuciosos. Oportunidade que essas pessoas têm de resgatar a herança do artista plástico, Geraldo Albertini, para a cidade que ele adotou. Irineu chegou a trabalhar com o artista e hoje luta para a preservação de toda essa cultura. Ele fez tudo por São Vicente, inclusive a história da escravatura no Brasil. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. É um privilégio a primeira cidade ter esse tipo de trabalho artístico. Amém.